Se você está planejando vender copos de uísque e doses na sua distribuidora de bebidas, um dispensador na loja pode ser uma excelente ideia. Aqui estão algumas razões pelas quais um dosador geratório pode ser importante. Ao oferecer doses de uísques ou qualquer outra bebida, você pode aumentar as vendas da sua distribuidora de bebidas. As doses são uma opção mais acessível do que comprar uma garrafa inteira de uísque, o que pode atrair clientes que procuram uma opção mais econômica. Servir doses de uísque em sua loja pode melhorar a experiência do cliente. Os clientes podem experimentar diferentes tipos de uísque antes de comprar uma garrafa inteira. Um suporte de uísque bem organizado e atraente pode chamar a atenção dos clientes e incentivá-los a comprar. Isso serve para clientes que procuram algo específico ou que estejam interessados em experimentar diferentes tipos de uísque. Um suporte de uísque como este de seis garrafas geratório pode mostrar uma variedade de produtos que você oferece em sua loja ao apresentar diferentes tipos de bebidas. Veja o que os donos de distribuidoras estão falando sobre o dispensador. Marlon, distribuidora Marley's. Eu não conseguiria ficar mais sem esse dosador. Minhas vendas de copão e doses dispararam depois que comprei esse produto. Matheus, distribuidora Alfa. Vendo inúmeros copos e o lucro é grande, pois nas doses conseguimos quase dobrar o valor do litro de uísque. Daniel, distribuidora Daybreak. Aqui eu nem teria espaço para deixar os litros para fazer doses. Depois que comprei o dosador, eu vendo muito mais. Isso sem falar na aparência que deu em minha loja. Giovanni, distribuidora Via Lago. Não consigo me imaginar sem esse suporte de uísque. Foi a melhor coisa que fiz e hoje faço vários copão de uísque e vendo muitas doses separadas também. A planilha que ganhei do Kawhite para precificar me deu uma direção para faturar ainda mais, sem falar em milhares de seguidores que já compraram e estão super felizes. Com toda essa eficiência, apresentamos o dosador uísque oficial Kawhite com capacidade para 6 garrafas giratório. O dosador de uísque ocupa um espaço relativamente pequeno, o que é ótimo se você tem uma área de loja limitada. Imagina vários litros de bebidas abertos pelo balcão. Com as garrafas giratórias, você pode ter acesso fácil a todas as opções de uísques, sem falar que aumenta a visibilidade dos produtos. O dosador de uísque giratório é uma maneira elegante e eficaz de exibir suas bebidas em doses. Os clientes podem ver claramente as opções disponíveis e são encorajados a experimentar doses variadas. Além do mais, facilita a dispensão com o uso do dosador com a medida certa de bebida. Sendo assim, você consegue facilmente servir vários copão ao mesmo tempo, o que torna o processo mais rápido e conveniente. Isso pode ser especialmente útil em momentos de pico, quando os pedidos podem ser acumulados. Agora uma ótima notícia para você. Este dosador de bebidas está em promoção na nossa loja online Kawhite Store. Isso pode ser uma excelente oportunidade para você adquirir o produto por um preço mais acessível, com frete grátis para todo o Brasil e aproveitar suas vantagens na sua distribuidora de bebidas. Opa, mais um bônus! Comprando agora, você ganha uma super planilha turbo para precificar doses e copos, totalmente gratuita. Lembrando que este produto está em nossa loja oficial Kawhite Distribuidora e tem toda a segurança referente à sua compra. Também qualquer dúvida que venha a ter, estamos disponíveis no WhatsApp da loja para falar com você. Então, pode confiar! Para pedir o seu agora mesmo, basta clicar em Saiba Mais ou entrar em nosso site oficial Kawhitestory.com, que estará em algum lugar deste vídeo.